Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Urso aqui junto com Arthur Rossi para continuar essa incursão ao mundo de Black Mirror. Fica aí a minha sugestão para que a Netflix retome o fôlego dessa série, é uma série que deixou muita gente órfã, é uma forma interessante e inteligente de se contar boas histórias, dosando o suspense, o terror, o drama, de uma forma muito bem medida, e não pesa a mão em momento nenhum, até um alívio cômico ou outro estar ali por algum motivo, então é uma grande série que merecia mais temporadas. A gente vê a Netflix investindo em coisas que não são tão interessantes, deveria retomar o arroz com feijão que eles fizeram bem feito, porque com certeza tem muita gente órfã aí e gostaria de ver mais de Black Mirror. Para um episódio que tem tudo a ver com a nossa realidade hoje, é claro que de uma forma extrapolada, é claro que de uma forma muito mais agressiva, mas nós já estamos caminhando e engatinhando nessa estrada para acabar do jeito que eles estão. Você, a sociedade toda é baseada no ranking, baseada em notas, baseada em tudo que você faz, que agrada ou não agrada, as pessoas que te seguem, as pessoas que te cercam, e tudo se baseia na sua personalidade digital, o quanto você tem de nota, o quanto você é uma pessoa bem quista, mal quista, uma pessoa bem influente, mal influente, e nós começamos acompanhando a vida dessa menina, que é uma menina normal, uma menina classe média, uma menina que, assim como todo mundo que não está tão bem nessas avaliações, fica buscando agradar todo mundo a toda hora, então desde o momento que você recebe um café, você já vai lá, pega e já dá uma nota para aquela pessoa, e você vê aquela pessoa se deu uma nota para você ou não, trabalha também aquele conceito de realidade aumentada, mas vamos deixar o Arthur começar a transcorrer esse episódio para a gente, depois eu volto a encher o saco de vocês. E aí, Arthur? É assim como você falou, né? É um episódio exagerado, o próprio Weck Mirro exagera muito nas críticas que ele faz sobre tudo que ele está dizendo. Não sei, eu acredito que seja o modo dele de contar a história e espancarar certos tipos de atitude para até os mais desavisados conseguirem visualizar que a gente está caminhando para aquilo ali, né? Numa época lá em 2016, se não me engano, na época onde, não que o Facebook estivesse começando, mas ele já estava bem estabelecido, era uma rede muito consolidada na época já, estava bem em alta, onde muita gente lutava para poder ter mais like, lutava para ter mais estrela, lutava para ter mais classificação, já era algo bem corriqueiro, saiu esse episódio e eu lembro que eu, quando eu assisti esse episódio, eu falei, ele vai, está fazendo meio que uma previsão, exagerada, mas uma previsão, do que está por vir ainda. Não quanto a uma rede social específica, mas na vida em geral. E hoje em dia, a gente consegue notar que tem muito mais disso do que antigamente. Todo aplicativo, tem, você pode ranquear o vendedor, alguns aplicativos, em alguns aplicativos, o vendedor ou o prestador de serviço, pode te ranquear também. Então, assim, muitas coisas têm sido realmente baseadas em notas. Acho que a gente já deu uma corrida, já está dando uma diminuída nisso, assim, no ritmo, mas ainda está crescendo e não duvido que a gente realmente chegue aonde esse episódio está prevendo, vamos dizer dessa maneira. Assim como o Osso falou, quanto a história de uma moça, onde ela vive num mundo que tudo é baseado em nota. Então, a cada interação que você tem com uma pessoa, não necessariamente apenas interações que envolvem dinheiro, mas uma interação social de qualquer nível, você pode avaliar aquela pessoa, assim como aquela pessoa pode te avaliar, positivo ou negativamente. E aí você tem que, dependendo de onde você quer entrar, você tem que ter certas pessoas na sua lista de amigos, você tem que ter uma nota mínima, senão você não vai, por exemplo, na classe executiva do avião. E essa moça, ela quer muito ir para um casamento. E aí conta a história dela passando esse perrengue para chegar no casamento, por que ela chegou no casamento, como é que ela conseguiu chegar, o que acontece com ela no meio do processo, onde a gente acompanha essa mudança de atitude dessa moça frente a tudo que acontece. É uma coisa muito interessante de assistir. É um episódio que me agradou muito. Acredito que seja o meu episódio preferido da terceira temporada. E é o que mais vale a pena assistir. É realmente muito bom. Se ele não é o melhor, ele é um dos melhores. Tem outros que eu também gosto muito. E você, Otis? Eu concordo com você. Ele é um dos melhores dessa temporada. Se bem que eu não acho que vamos ter alguma coisa muito ruim. Eles mantêm um nível muito alto, uma régua muito alta, o que às vezes acaba não agradando. A história em si é aquela maneira de contar a história, ou aquela história que não te disse nada. Mas isso não faz o episódio ser ruim. Esse em especial, o Arthur já colocou bem, ele já deu um overview bacana. A menina precisa de uma nota mínima para conseguir desconto no aluguel de uma casa, na compra de uma casa. Como precisa de uma nota mínima para ser aceita num novo círculo de amigos. Esse círculo de amigos fica visível para todo mundo. Então, ah, você não conhece fulano, então eu não vou te dar uma nota tão alta. Você fica condicionado na nota das pessoas, a avaliação das pessoas. Se você interage com alguém que naquele momento está com uma nota baixa, automaticamente, por efeito manado, as pessoas que te deram uma nota alta baixam a sua nota. É como se aquela pessoa fosse contagiosa. Ah, não, aquela pessoa não está bem vista nesse momento, então ela não pode se misturar com ninguém e todo mundo tem automaticamente alergia a ela. É uma coisa muito complicada e muito complexa, mas é fácil de entender a hora que vocês vão assistir esse episódio. Esse casamento, ela soube que uma amiga de infância dela, que estava muito bem relacionada, muito bem posicionada, não só no ranking, mas em termos de grana, descobriu na rede social que essa menina ia casar. Aí, elas têm uma lembrança em comum dessa infância, que é um bichinho de pelúcia, um bonequinho que elas fizeram juntas, e aí ela, para chamar a atenção dessa amiga, postou na rede social que eles usam lá, uma foto do bichinho e tal, e conseguiu chamar a atenção dessa amiga. Falei, não, então você vem para o meu casamento, você vai ser uma das damas de honra, vou te mandar o convite, vou te mandar os pré-requisitos e tudo mais, e aí começa essa jornada dela em querer ir para essa festa para poder melhorar o círculo de amigos dela e automaticamente melhorar o status dela perante as pessoas com quem ela se interar, interage e, por consequência, conseguir os descontos para casa, conseguir uma vida mais tranquila e estável por causa disso. Então, ela não está indo porque ela gosta da amiga, ela tem um plano por trás, só que imagine aquele filme, o Férias Frustradas, da década de 90, a hora que ela se dispõe aí, tudo começa a dar errado em uma reação em cadeia, um efeito dominó. Então, quando você acha que já deu tudo que podia dar errado, continua dando errado, é um episódio de pouco mais de uma hora, esse episódio é maior, tem 63 minutos, e aí, mesmo com todos os percalços, ela chega nesse casamento, não funciona como ela esperava, as coisas acabam saindo muito do controle, agora fica aquela puta crítica social foda, que até que ponto a opinião dos outros ou a avaliação dos outros vai ditar quem você é ou como você vive ou o que você faz. Então, é interessante a gente levar em consideração, mas isso não é uma norma, isso não é um parâmetro, bacana saber o que fulano achou a respeito disso, mas o que ele achou, o que ele deixou de achar não vai mudar a minha forma de agir, de pensar e tudo mais. O Arthur colocou bem, hoje em dia nós já temos isso, o cara engatinhando, se você pede comida numa plataforma aí no iFood, iFood não nos patrocina, poderia, poderia, gostaríamos disso, mas, pediu alguma coisa no iFood, automaticamente, sem racionalizar, você vai procurar o restaurante que vende o que você quer comprar, que tenha mais estrelas, ou seja, que já é melhor avaliado. Aí, dentro desses melhor avaliado, qual está com a faixa de preço que você está afim de investir? Ah, não, estou com uma grana legal, posso pedir nesse restaurante aqui que já está assinalado que é um valor mais alto. Então, a gente já vive com base em classificações. É muito complicado, é muito interessante, porque você acaba, dessa forma, obrigando a régua a subir, todo mundo precisa ser melhor classificado, principalmente no iFood, para aparecer com mais destaque, e aí, para isso, ele precisa oferecer um produto melhor, num custo, não acessível, mas num custo justo, então, automaticamente, a régua vai caindo para cima. Nós, como clientes, só temos a ganhar com esse tipo de classificação, mas isso não pode virar via de regra para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para as nossas amizades. É basicamente disso que o episódio fala. Eu recomendo muito que vocês revisitem, vocês assistam, é o terceiro episódio, é o primeiro episódio da terceira temporada, depois deixa aí nos comentários o que vocês acharam, vamos conversar a respeito dele. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você complementou tudo com perfeição. Então, é nós, valeu, não deixa o like, está mais aí. E aí